Não se esqueça, meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E num sonho para dois viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos teus braços sem querer quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E num sonho para dois viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Vem querida, minha vida, eu te quero Com paixão, eu te quero Com paixão Only you pode fazer-me feliz Only you é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou morrer de saudade Vem amor, oh, 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 vem amor Vem pra mim, oh, 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 vem pra mim Vem viver o amor de Ana O amor de Ana O amor de Ana Pra mim de Ana Vem viver o amor de Ana